Então gente, vou lavar essa loucinha aqui, né, já são 10 horas, só conferir, ixi, agora tá passando muito rápido, são 10 e meia já, 10 e 36, o que é que eu vou fazer? Vou lavar essa loucinha aqui, vou preparar o macarrão, pelo menos tentar cozinhar o macarrão e temperar um franguinho aqui pro almoço. E aí, se não der pra fazer tudo, eu vou buscar um no colégio e aí, na volta, eu faço o recheio do macarrão, né, refogo o macarrão, faço o franguinho frito pro almoço, o almoço hoje vai ser bem básico mesmo, gente. E é isso, minha gente, já é segunda-feira, começamos a semana aí, que o dia seja produtivo e abençoado pra vocês, esse vídeo vai entrar fresquinho pra vocês, gente. Vai entrar aí um pedacinho da segunda e aí eu vou tentar postar com mais frequência, sabe, gente, postar mais vezes por semana pra ver se eu consigo voltar o engajamento aqui no canal, né, gente, porque tá meio paradinho aí no canal. Eu quero muito poder fazer ele evoluir mais, então eu vou tentar focar nesse início, né, vou tipo começar de novo, né, gente, porque é tipo começar de novo. Quando a gente dá uma pausa, eu pausei aí com o canal, gente, tava rolando, eu fiquei aí uma vez aí quase um ano sem postar, sem aparecer aqui, sem fazer nada, sabe? Então, basicamente, já vou dando de novo, né, vou dando do início pra poder tentar engajar esse perfil aí, essa conta, vou compartilhar aqui minha rotina com vocês, né, um pouco, né, gente, porque a gente sabe que tudo que vocês assistem não é tudo que acontece 100% aqui, né, na vida real. O sistema aqui na vida real é diferente. Então a gente tenta postar, é, postar, assim, as coisas mais interessantes, né, pra vocês poderem assistir. E vou tentar fazer isso, né, postar mais vezes por semana, pra poder voltar o engajamento, e aí depois eu vejo o que é que eu faço, se eu continuo postando mais vezes, ou se eu faço um plano. De início vai ser assim, gente, vocês vão assistir vídeo meu aí direto, viu, vídeo fresquinho aí. Não vou fazer vídeos longos, justamente pra poder eu conseguir, conseguir fazer vários vídeos, sabe? Se eu fizer vídeo muito longo, não tem porquê eu postar sempre. Então vai ser vídeos curtos, mostrando um pouco aí do dia, um pouco da noite, talvez, né, uma saída no mercado. Essas coisas assim que aí a gente sabe que a maioria das pessoas fazem, né, gente? E é o dia de todo mundo aí com suas correrias. Tem gente que trabalha fora, tem gente que trabalha em casa. Eu trabalho em casa, gente, então eu consigo, né, ter um pouco desse... Como é que eu vou explicar pra vocês? Consegui dar uma... Eu esqueci a palavra, gente, que eu ia falar. Me deu um branco. Mas como eu trabalho em casa, eu consigo tentar me programar melhor, sabe? Tanto nos afazeres de casa, quanto no meu trabalho com biscuit. Pra quem não sabe, eu trabalho com biscuit, eu faço topo de bolo, velhinha decorada. Então, eu tenho, né, o trabalho pra fazer. Tenho um cliente pra poder atender, tenho um orçamento pra poder passar, né? Então eu tenho que estar atenta a tudo isso aí. E também em casa, né? Às vezes a gente deixa uma fazenda doméstica pra poder trabalhar, depois a gente faz. Por exemplo, é... Às vezes eu tenho roupa pra lavar hoje. Aí eu adigo, entendeu? Se eu tiver um trabalho com urgência pra fazer ou por algum motivo eu atrasei. Então eu tenho que compensar. Então eu deixo a sua colada depois, dou um jeitinho, coloco de molho, lavo depois. E aí a gente vai se organizando, né, gente? A gente vai se programando aqui. Então é isso. Eu vou finalizar essa louça aqui. Depois eu volto pra falar mais com vocês. Vou finalizar aqui. Limpar a pia. Aí eu vou cortar um franguinho. Vou colocar um temperinho, né? Vou deixando ele pegando sabor pra poder... Na hora que fizer ele tá com um gostinho, né? Um alho, um temperinho. Tá mais gostosinho. Porque não é porque o almoço é... Vixe, gente, tô com pigarro terrível na garganta. Não é porque o almoço é simples que a gente vai fazer sem qualquer jeito, né? Então, mesmo sendo aí um almoço simples, faz caprichadinho, né? Faz com temperinho. Vai ficar tudo bem gostosinho. A Arunha ama macarrão. Então tá tudo certo, né? Essa semana aí tá querendo ir no mercado porque ele precisa fazer as compras, né, gente? As compras diárias. As compras semanais, quinzenais. Porque a gente não faz compra do mês. A gente vai comprando na medida que vai faltando, vai precisando, a gente vai comprando. Então, quando eu sair também eu aproveito, né? E já gero conteúdo aqui pra vocês. Vou tentar filmar lá no mercado pra essas coisas. Pra vocês poderem comparar aí e ver se tá caro, se tá barato, como é que é na cidade de vocês. É isso, gente. Eu vou adiantar aqui. Quando tiver tudo pronto aqui, eu estiver temperando o frango, eu volto aqui pra falar com vocês, tá bom? Só pro vídeo não ficar muito longo. E você sabe que eu gosto de falar, né, gente? Então, um assunto vai puxando o outro, como vai ver. Porque já tá aqui já há um tempão, então. E é isso, gente. Já curte o vídeo pra não esquecer. Pra poder me ajudar aqui. Curte, comenta. Me digam aí se o dia a dia de vocês aí é mais tranquilo. Se é corrido também. Se vocês trabalham em casa, se vocês trabalham fora. Comenta aí pra mim que eu quero saber. Me digam aí aonde vocês moram. Digam aí de onde vocês estão me assistindo. Pra eu poder também saber até onde, né? Tá chegando meus vídeos, quem é que tá me acompanhando. E aí eu mando um beijão pra vocês no próximo vídeo. Vai ser bem legal. Comenta aí pra mim. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E aí a atividade de hoje tá na página 5, né? Comportamento foi bom. E o recadinho, né? Que alegria ver você aqui. Então é isso, gente. Aí eu vou dar uma olhadinha no livro. Eu sempre dou uma olhadinha, né? Pra ver o que que ela fez na escola. Olha que bonitinho, gente. Fez um desenho. Olha o nome dela, gente. Meu Deus, eu não aguento não, gente, com isso não. É muita fofura, meu Deus. E a atividade de casa aqui, pelo que eu entendi, é colocar o nome. E aqui ela vai desenhar, fazer um desenho, né? Um retrato, pelo que eu entendi. Vou dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha na lancheira, né? Pra saber se ela lançou tudo. Porque no caminho, eu sempre pergunto, né? Lanchou direitinho, mãe? Comeu direitinho. Ela fala aqui, comi, comi. Quando chega em casa, sempre tem alguma coisinha, né? Hoje eu mandei uva, manga, biscoitinho. E ela só comeu a manga. Eu mandei leite fermentado também. Então ela comeu manga, leite fermentado. Beliscou algumas uvas, mas não comeu biscoitinho. Então eu vou guardar essas uvas aí, porque mais tarde dá pra ela comer. E deixa eu mostrar pra vocês o garfim dela, tá vendo? Já vem com o nome gravado. Tô com esses amendoim aqui, gente, que eu vou fazer uma farofa. Só que eu tô achando que tem muito amendoim. Então eu vou dividir. Uma parte eu vou cozinhar e a outra parte eu vou fazer a farinha. Eu dei uma olhadinha na internet pra ver como é que fazia. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou gravar pra vocês. Então é isso, gente. Metade eu vou cozinhar e metade eu vou fazer a farinha pra fazer uma receitinha. Então, minha gente, vim aqui pro quarto. Vim me deitar aqui um pouquinho. Tô despejando a parede. Vim relaxar um pouquinho aqui e aproveitar pra editar esse vídeo pra vocês, né? Vim aqui pro quarto pra poder eu narrar o vídeo e não acordar uma, né? O sonho da tarde dela. Porque aqui ela já tá entrando na rotina, né? Já que voltou as aulas, já tá entrando na rotina de... Chegar do colégio, tomar banho, almoçar, descansar, entendeu? Aí quando ela acorda, aí eu já dou o lanchinho da tarde pra ela. Aí eu brinco um pouquinho com ela, ela assiste um pouquinho. Aí depois a gente vai fazer atividade, entendeu? Atividade da escola. E aí segue a noite, né? Eu quero postar esse vídeo ainda hoje pra vocês. Então eu não vou filmar à noite. Só vou filmar agora um pouquinho da tarde e já vou postar o vídeo pra vocês. E aí eu já vou começar a gravar outra coisa. Tá bom? Que aí eu já posto amanhã. Como eu falei no início do vídeo pra vocês, né? Eu quero tá postando com mais frequência pra poder o YouTube voltar, né? A ter o engajamento que eu tinha antes. O que eu tô precisando, né, gente? Gente, a blogueira de vocês tá precisando. Então vocês me ajudem a deixar o joinha de vocês, o comentário. Tá bom? Comentem aí de onde é que vocês estão me assistindo. Comentem aí a correria de vocês, como é que é. Se vocês trabalham em casa, se vocês trabalham fora. Tá bom? Compartilhem aí um pouco da rotina de vocês no comentário que eu vou estar respondendo. No próximo vídeo eu mando um beijinho pra vocês. E aí, boa ideia, né? E aí, boa ideia, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Já vou postar pra vocês. Vai entrar aí fresquinho, fresquinho pra vocês. A aruninha já tá ali, ó. Comendo o que, mãe? Tá comendo o que? Fala aí pro pessoal o que você tá comendo. Mostra aí. Amendoim. O quê? Amendoim. Você gosta de amendoim? Uhum. Tá comendo amendoim, gente. Eu fiz uma parte, gente, eu cozinhei e a outra parte eu vou fazer a farinha. E aí eu achei melhor cozinhar porque a aruna come também e não fica muito, né? Porque eu fiquei preocupada de dar muita farinha de amendoim e aí isso vai de sair. Então eu preferi cozinhar, que aí ela come, a aruna come quando chegar também. E eu vou fazer minha farinhazinha depois, vou fazer uma misturinha porque eu tô malhando de novo. E aí eu peguei uma receitinha aí, né? Uma receitinha da internet pra ajudar, né? A massa muscular e tal. Coisas assim, caseiras mesmo, sabe? Sem precisar ficar comprando vitaminas e tudo mais. Então eu vou resolver fazer essa misturinha e todo dia eu vou tomar um chequezinho. Vou fazer minha malhação e vamos ver, né? Até onde vou com isso aí. E é isso, gente. Já deixa o curtir de vocês, o comentário, se inscreva aqui no canal, quem não for inscrito. Me siga lá no Instagram, anapaulabedeção, vocês poderem me acompanhar por lá também, tá bom? Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E é isso. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!